Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Tutorial rápido aqui para quem já está minerando criptomoedas, quem já está minerando lá na pool da via BTC, galera que comprou a mineradora de mim, me perguntam isso aqui, eu tenho que ficar tiraprint explicando, eu vou fazer esse vídeo aqui, vale para todo mundo que minera criptomoedas pela via BTC, é como mudar a mineração de pool, de PPNS, PPLNS para mineração solo, vou só dar uma introdução aqui, quando você está minerando na pool, você está usando sua capacidade computacional junto com outras mineradoras de outro pessoal, junta toda essa capacidade e vai minerar Bitcoin, os bitcoins que são achados é dividido conforme a capacidade de processamento de cada um, é dentro da pool, ou seja, quanto mais forte a tua máquina, maior a tua recompensa, meu gato resolveu brincar com o brinquedo agora, então tá, quanto maior a sua capacidade computacional, maior a sua recompensa, ah, mas eu quero minerar Bitcoin solo, que eu quero fazer o Bitcoin lottery, eu tenho uma look miner, eu tenho uma nerd miner, eu tenho uma mineradora que não é tão forte, e eu quero tentar a minha sorte, beleza, você pode tentar a sorte, vamos vir aqui para a tela do meu computador, estou aqui na via BTC, eu estou com as minhas três mineradoras ativas, mas o que importa é aqui embaixo, está vendo que aqui, essas URLs aqui, é aquelas URLs que a gente colocou lá na configuração da nossa mineradora, então a gente vem aqui, one click switch, e a gente pode mudar o tipo de mineração que a gente está fazendo, eu estou fazendo a PPS plus, eu posso vir aqui em change, que é trocar, né, posso mudar para PPLNS, e posso mudar aqui para solo, se eu mudar aqui para solo e clicar em confirmar, as minhas mineradoras, as minhas três mineradoras, automaticamente vão mudar para mineração solo, e eu vou começar a procurar os blocos sozinho, e se eu ganhar, o valor vai ser depositado aqui na via BTC, beleza? Beleza? Ah, quanto que está a recompensa hoje para mineração solo? Com o último halving, foi para 3.25 BTC, então essa é a recompensa hoje, 3.25 BTC, que daria mais de 294.000 dólares hoje, daria 294.765, dariam quase 295.000 dólares, vamos procurar aqui para real, tem gente que gosta de ver em real, eu prefiro ver em dólar, eu acho que tudo no Brasil é dolarizado menos o nosso salário, né, né, Piazado? Só a gente recebe em real, mas a gente paga tudo em dólar, mas hoje daria mais de 1.700.000 reais, 1.708.000 reais, 693.000. Então, se você estiver minerando solo, e você achar um bloco, e achar um bloco de Bitcoin, você vai receber 3.25 BTC, que é igual a 1.700.000 reais. Acontece a cada 10 minutos um bloco, quem sabe você tem sorte aí e fica milionário, não é mesmo? Então, se você quiser comprar uma mineradora, seja para minerar em pool, seja para minerar solo, me chama aqui no WhatsApp, eu estou com S9 usada ainda, eu estou com S19 nova de 120 Tera, a gente tem, o meu fornecedor está com várias mineradoras legais, beleza? Então, quer minerar? Me chama aqui embaixo, você já tem a mineradora e queria saber como fazer mineração solo, é assim que você faz, beleza? Valeu, tchau, tchau.